Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, eu sou o Paulo Sérgio e está começando mais um vídeo novo pra você. Bom, hoje eu quero tirar uma dúvida que eu até fiz um post ontem, coloquei lá no canal, na comunidade, explicando exatamente uma das dúvidas que mais tem a respeito, que as pessoas mais tem a respeito dessa situação da Kamala Harris. A Kamala Harris é a vice-presidente eleita na chapa com o Joe Biden. Ela toma posse no próximo dia 20 de janeiro de 2021, lá em Washington, numa cerimônia que começa ao meio-dia, que possivelmente não vai ter a participação do presidente Donald Trump, que já disse que não vai, e que no mesmo dia, no mesmo horário, vai estar fazendo uma festa de lançamento da sua candidatura pra 2024, pra daqui quatro anos. E aí o que acontece é o seguinte, muita gente vem e me pergunta, já de uma maneira bem sarcástica, de uma maneira bem rude, diria isso muitas vezes, porque acreditam que estão descobrindo uma situação que, na realidade, não existe. Essa que é a história. Qual que é a situação? A situação é a seguinte, a pergunta é, por que a Kamala Harris não renunciou ao posto no Senado, já que ela foi eleita vice-presidente dos Estados Unidos, e o presidente eleito, na época, em 2007, o Barack Obama, que iria ocupar a Casa Branca, em 2008, ele, com poucos dias logo depois do resultado da eleição, ele renunciou ao cargo como senador, pra poder já ficar trabalhando como vice-presidente dos Estados Unidos, eleito. E que isso seria aquela situação, eles mandam a pergunta e já mandam a resposta. Eles dizem o seguinte, não, mas ela não renunciou, porque ela sabe que não existe ainda o resultado das eleições. A comparação entre Kamala Harris e Obama é completamente errada, porque a gente tem que ver exatamente que a Kamala Harris é vice na chapa do Joe Biden. Já o Joe Biden é o candidato à presidência que agora foi eleito, é o presidente eleito, ele seria o Barack Obama, que naquela época, ele era o vice-presidente eleito em 2008, e era senador, tal qual o Obama e tal qual a Kamala Harris é hoje. E aí fica justamente a resposta à pergunta. Naquela época, em 2007, quando surgiu o resultado da eleição, o Obama venceu as eleições, e aí o Joe Biden seria o vice-presidente dele, o Obama tinha muitas atribuições pra fazer a transição de governo, e preferiu abrir mão do assento dele no Senado, pra poder focar na transição e no início do mandato que começaria no dia 20 de janeiro de 2008. Primeiro que o país estava passando por uma recessão absurda, e ele tinha que já colocar mãos à obra naquele instante, trabalhando junto com o governo anterior, o governo do Bush. Aí o que aconteceu foi o seguinte, o Joe Biden seguiu o senador até o último dia possível, que foi o dia 15 de janeiro, quando aí sim ele renunciou ao mandato de senador, e tomou posse no dia 20, cinco dias depois, como vice-presidente dos Estados Unidos. Aí eu falo pra você o seguinte, por que ele fez isso? Porque ainda existiam sessões que eram necessárias, até a data do recesso parlamentar no final do ano. Naquele ano, em 2007, por mais que ele tenha feito, desistido da cadeira de senador, cinco dias antes, ele se despediu do Senado no dia 6 de dezembro de 2007. Quer dizer, ele se despediu antes do recesso, depois entraram em recesso, dia 15 ele apresentou a carta, porque daí já ia entrar uma outra pessoa. Quem que entra no lugar dessas pessoas? Por exemplo, o do Obama foi o governador de Illinois, que apontou a pessoa responsável para ocupar o lugar do Obama. No caso do Biden, foi o governador lá de Delaware, que apontou quem ia ficar no lugar dele. No caso da Kamala Harris, vai ser o governador da Califórnia, que vai apontar quem vai ficar no lugar dela. Mas por que ela não saiu ainda, se o Obama saiu? Gente, não tem uma coisa, não tem nada a ver com a outra. Ela segue no Senado, quem está trabalhando agora é o Biden, como presidente eleito. Ela também participa de muita coisa, ela continua participando, mas ainda tem, olha só, estímulo-cheque, que eles estão fazendo a votação agora, esse pacote de alívio, por conta da pandemia, tudo isso sai agora. E é muito importante que ela esteja lá participando. E quando que ela vai renunciar ao cargo de senadora? No ano que vem, como aconteceu com o Biden, há dois mandatos, três mandatos atrás, em 2007. Então não tem muito segredo, não tem muita coisa, as pessoas inventam, elas procuram pelo em ovo, e isso está errado. A história está aí para contar, vai pesquisar, vai no Google, ah Paulo, mas você já sabia disso? Não, me fizeram a pergunta, e eu fui atrás para descobrir o que está acontecendo. E aí o que acontece é assim, o governador da Califórnia deve decidir quem é que vai tomar o lugar da Kamala Harris. E aí falo para você, fica numa decisão de quem é que ele vai apontar para manter o assento democrata, mais ou menos no mesmo nível da Kamala Harris. Só que isso só vai acontecer um pouquinho mais adiante. Lá em 2007, quando aconteceu a mudança, que houve a transição, os governadores tentaram agilizar o quanto antes, para ter essas pessoas de sobreaviso, para poder continuar. Agora estão demorando um pouquinho mais para decidir quem é que vai tomar o lugar da Kamala Harris. Mas a Kamala Harris segue senadora até o fim do mandato. E deve ou não renunciar ainda, ela pode deixar para estender até o dia 20, e só trocar de senadora para vice-presidente. Não é porque tem dúvida de nada não, é porque realmente é assim que a coisa anda. E uma coisa que é muito importante você entender é que o próprio presidente Donald Trump, dentro de uma festa que houve dentro da Casa Branca, ele disse lá, olha, eu estou tentando ficar mais quatro anos, se não, a gente se vê em 2024, porque ele já assumiu que ele perdeu. E vai demitir o William Barr, que é o secretário de Justiça, que a gente falou aqui nesse canal, que disse que não há fraude alguma nas eleições, que possa mudar, inclusive, o resultado das eleições. Então é isso, eu queria só vir aqui para contar, porque é muita gente fazendo a mesma pergunta, muita gente achando que descobrir o Brasil nessa situação, e na realidade não é nada disso, é uma grande bobagem, mas eu acho que é bom a gente ter sempre informação e esclarecimento a respeito das coisas. Isso é bom porque você tem alguma dúvida, manda para a gente que a gente vai responder sobre o que você quer falar, que tipo de fake news que você quer que a gente desmonte. Aqui a gente desmonta, não tem problema nenhum. E amanhã eu vou trazer algumas respostas para você, do Marcelo Gondim, que respondeu, você inclusive, você que acessa o nosso canal, e que mandou a sua dúvida, a gente vai trazer amanhã para você aqui no canal também, que eu acho que é muito importante. Obrigado mais uma vez pela sua audiência, não esquece de comentar aqui embaixo, não esquece de dar like, se você caiu de paraquedas e gostou do conteúdo, aproveita para assinar, é muito importante ter você por aqui. E não esquece de assinar também, de ativar o sininho das notificações, porque daí todos os vídeos que vão entrando, você recebe a notificação de que a gente está no ar. Se você quer o seu visto de estudante, o seu visto de turismo, quer mais informações a respeito, atendimento.atendimento.paulosergio.com.br, você é mais do que meu convidado para conhecer o trabalho que a gente faz, faz com muito carinho, com tanta gente, olha só, hoje eu recebi um aviso de que um cliente nosso, que fica, é um cliente, seguidor, enfim, que está, se eu não me engano, ele está na Angola, ele passou, e vai até Dubai, para depois vir para cá como estudante, conseguiu passar com sponsor, com tudo mais, quer dizer, em alguns, em alguns consulados, as coisas ainda estão acontecendo, e fico feliz de a gente estar indo tão longe, isso é muito bacana mesmo. Obrigado mais uma vez, atendimento.paulosergio.com.br, ou dá uma passada lá nos nossos perfis no Instagram, tem um meu e tem um do Joab, tá? Obrigado mais uma vez, beijo no seu coração, fique com Deus, até a próxima, tchau. Tchau. Tchau.